para a cidade de São Sebastião do Paraíso. Por lá, um carro sem placas foi utilizado para roubar um supermercado. As câmeras de segurança flagraram o carro que os criminosos teriam usado no crime. Veja o veículo branco passando pela avenida Venceslau Brás. Repare que o carro está sem placas. O alvo foi um supermercado no bairro Mocoquinha. A vítima de 19 anos estava com um malote e seguia para uma agência bancária bem perto do estabelecimento. Ele ouviu passos de alguém correndo próximo dele. Nesse momento, ao virar para trás, ele foi surpreendido por um indivíduo que trajava calça jeans, um moletom azul, ele era magro, alto, pardo. Ele estava utilizando uma máscara facial de óculos e boné azul. Segundo a polícia, a vítima contou que o suspeito anunciou o assalto. Ele mostrou uma arma que estaria dentro de um capacete que ele segurava no braço. A vítima, então, entregou esse envelope contendo os valores e também o seu celular. O criminoso fugiu, só que no meio do caminho. Abandonou o celular roubado. Correu em direção à rua Vitoriano Rossi, onde ele acabou se desfazendo do celular da vítima, que foi visualizado por uma testemunha, recolheu esse celular e, ao ficar sabendo do fato, entregou o celular no mercado. A polícia militar foi acionada e começou o rastreamento. A polícia militar levantou algumas informações e foi possível verificar que na rua Mário Caleiro, de manhã, testemunhas relataram que viram um veículo saído em arrancada na parte da manhã. E as imagens mostram um gol branco que estava com as placas suprimidas. Na verdade, ele estava sem placas. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito conseguiu roubar cerca de 22 mil reais entre dinheiro e cheques. O caso é investigado.